Fiquem aí! Ela é vítima! Se não podemos amanhecer a policial, não é bem! Se não conseguimos planqueá-los, vamos perder a vila! Isso não vai me parar! Coitura! Fiquem aí! Ela é vítima! Não podemos manter essa policial por muito mais tempo! Se não conseguimos planqueá-los, vamos perder a vila! Batendo e retirado! É a do barco de seivar! A CIDADE NO BRASIL Fomos massacrados pelos nativos! Lara Croft está com eles! Muitas mortes! Soldados mortos ou espalhados! Devíamos ter ela matado! Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço! Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando! Eu não vou falhar! A trindade intervirá se você falhar! E você sabe o que isso significa! Eu sou descartável! Eles não têm interesse pela minha sobrevivência! Eu preciso do poder da fonte! E você... o terá! Não perca a fé, Ana! Essa é a vontade de Deus! Nosso sucesso é inevitável! Por favor! Só reencontre! Meu tempo está acabando! Eu cheguei... Tão longe... E enfrentei tantas coisas... Essas últimas barreiras... Que tu criaste... Esses pecados que me fizeste cometer... Eles devem... Ter um propósito! Só tu podes me mostrar o caminho! Dá-me forças para prosseguir por ela! Por ti! Pela trindade! Rogo-lhe! Mostre-me o caminho! O caminho! Que seja sangue, então! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Sinto muito! Seu povo não merece isso! É o caminho que escolhemos! Nosso dever... Nunca foi fácil! Eu sei como é a dor da perda! A trindade não vai desistir, né? Eu duvido! Eles têm muitos recursos! E o Atlas? É o mapa antigo da cidade! Mas a trindade não vai encontrá-la na torre! Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas! Eles não estão preparados para o que está por vir! Eu posso ajudá-los, Jacob! Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa! Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos! O que vai melhorar agora? 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 Sim? Pois não? Estamos muito mal, Jacob! O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar para a Crópole! Eu sei! Ainda não consigo enxergar direito! Está tudo engraçado! Mas temos que nem falar que nunca se conheça comigo! Não há por ter espaço! Não há por ter espaço! O que vai melhorar agora? O que é isso? Estou determinando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. 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 Mantenham ela. Encontro você em breve. 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 Encontro você em ib diezma, Encontro... Encontro você em breve. Encontro você em breve. Eu a julguei mal, Lara Diga-me como posso ajudar Eu tenho que levar os outros para o esconderijo Mas a entrada das catacumbas está fechada Vou dar um jeito de abrir Você vai ficar bem Eu estou bem Eu vou ficar bem, só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro Não consigo abrir por aqui Ela deve estar bloqueada por dentro Respire Vamos levar você para um lugar seguro Aguente um pouco Vai acabar logo Deve ter uma Eu vou ficar bem Tchau, tchau. 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 As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Hum, um tipo de paiol. Hum, isso pode funcionar. Afastem-se da porta. Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer pra protegê-la. Seu povo já tá morrendo. Vocês não podem protegê-los pra sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo pra torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros pra um lugar seguro. Eles precisam de você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele já era. Explode ela. Tchau. 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 Jogando o granal! Tomando marcha! Avançando! Medi a cobertura! Estou pergunte! Afasta a arma! Medi a cobertura! Acuada! Avançando! Incêndios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi, enterrado sob o gelo. Eu me consolo no fato de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta? Ninguém o viu desde amanhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou. Mas eu temo que não seja o caso. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui é a Equipe 5. Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Por que não jogamos um monte de granadas e acabamos com isso? Não. O Atlas pode estar lá embaixo.